Boa noite, gostaria de agradecer a ANSEC pela oportunidade de ter recebido um prêmio de referência nacional, muito obrigada. Me sinto lisonjeada em estar tendo a minha empresa sendo referência nacional. Gostaria de agradecer a minha família, a minha equipe, as minhas clientes e as minhas alunas e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no meio de grandes empresários, obrigada. We're just hanging on